Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, tô aqui pronto pra trabalhar já. Tô aqui. Olha o dia. Hoje eu vou de bis. Hoje eu não vou de carro não, porque o tempo tá bom. O tempo não tá chovendo. Deixa eu... Eu queria mostrar pra vocês o assento com a bis, mas acho que não vai dar. Deixa eu ver se vai dar. Não vai rolar, gente. Será que vai? Tenta colocar aqui no chão. Não vai rolar, não. Acho que não. Não vai. Mas enfim, eu desço por aqui, com a bis, e vou lá na rua e vou. Gente, mas é um excelentinho pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês só um versículo que hoje eu peguei. Tá aqui. Pronto. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus meu, rocha minha e meu defensor. Esse versículo vai ter que ficar na minha cabeça hoje. Não posso esquecer. Vou até deixar aqui dentro da minha bícea. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui dentro. Vou pôr dentro da minha bolsa pra eu não esquecer. E que o nosso dia seja lindo, seja abençado. Coisas vão fazer acontecer comigo sempre. Hoje em dia tá lindo. Hoje vai ter pouquíssimas crianças. E beijo. Tchau, tchau. Um excelente dia pra cada um de vocês. Até.